Pela pulsa, vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede, vai, não para não, vem, e vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho, vem, vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem, e vem sentando gostosinho pro pai, vem, vem, vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem, e vem sentando gostosinho pro pai, vem,